E aí, tranquilão? Terrocha aqui. Então, eu comprei essa 2060 Super aqui, pessoal. Comprei essa RTX 2060 Super, tá? Esse modelinho verde aqui. Comprei na loja Gichu, tá? Não era pra ver essa GPU, comprei uma GPU como nova. Mas a Gichu me mandou esse modelo aqui. Fazer o que, né? Fazer o que? Agora já foi, vou devolver? Não vou. Eu quero usar, pô. Mas é o seguinte, você pode abrir um reembolso parcial lá no AliExpress, tá? O item não veio de acordo com o descrito, não era esse modelo aqui. E era um modelo novo que eu comprei no anúncio. Me mandaram um modelo usado. Você abre uma disputa parcial, o AliExpress vai te devolver ali de 200 a 300 reais. Fechou? Então, olha só, muita gente comprou esse modelo aqui ou acabou recebendo também esse modelo aqui sem querer. E estão reclamando que ela tá pegando temperaturas aí de 80 graus. Bah, Tiagão, meu Deus, minha placa tá pegando fogo. Ela vai queimar. Eu tô com medo. Bom, pessoal, se você, como eu, pegou esse modelinho aqui de 2060 Super, olha só. Ela tem uns detalhes verdes, tal, tal, tal. Ela tem aqui três DisplayPort, uma HDMI. E aqui a gente já vê também que ela tem dois heatpipes de cobre, né? E não tem backplate aqui na parte traseira. Não precisa se desesperar. Neste vídeo aqui eu vou te ensinar a fazer um undervolt. Que que é undervolt, Tiagão? Ai, meu Deus. Então é o seguinte, a gente reduz a tensão de operação dela, né? Diminui o consumo energético pra ela trabalhar mais fria. E tenta manter o clock, tá ok? Por exemplo, minha placa pega 1870 MHz de clock. Minha placa pega 1920 MHz de clock. Então você reduz a energia e tenta manter este clock. Você fez um undervolt. Então, esse procedimento não estraga GPU. Esse procedimento não traz nenhum malefício. Não traz nenhum... Ai, meu Deus. Pode ficar safe. Tem outros vídeos de undervolt aqui no canal. Tem bastante mesmo. Fique à vontade. Tem o da 3060 Ti. Tem como deixar sua RTX gelada. Que eu explico pra você. Que serve pra qualquer outro vídeo. O vídeo dessa aqui também serve basicamente pra qualquer GPU. O que que você precisa? Você vai analisar o consumo da sua placa de vídeo enquanto você joga. Depois que você já tem o parâmetro da sua GPU. Qual que é o consumo dela em voltagem? Ela consome o que? 980 milivolts? 1000? 1100 milivolts? Depois que você já tem esse registro. Você vai diminuir essa voltagem e tentar manter o clock. Só isso, cara. Mais simples que isso daí. Impossível. A gente tem o review completo dessa bichona aqui. Aqui no canal, tá? Inclusive lá eu pedi pra vocês 500 likes pra poder ensinar a fazer undervolt e curva de fan. Então nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a fazer undervolt e também fazer a curva de fan. E o vídeo que eu pedi 500 likes já passou dos 800 likes. Então, obrigado demais. Muito obrigado mesmo. Lembrando, esse modelo aqui eu ainda não abri, cara. Eu ainda não abri. Nesse vídeo aqui, undervolt e curva de fan. Como a placa veio do AliExpress, tá ok? Como ela veio de fábrica. Se você quiser que eu abra essa placa aqui, tá ok? Quiser que eu troque a pasta térmica dela. Por quê? Pra gente dividir os vídeos. Então hoje você vai ver a temperatura da minha placa de vídeo e também da sua placa de vídeo. Como que ela ficaria só fazendo undervolt e curva de fan. Tiagão, e se trocar a pasta térmica? Compensa. Abra essa GPU pra nós. Então vamos de meta de novo. 500 likes. 500 likes. O like é a minha moeda de troca. É a única coisa que vocês podem deixar em contribuição pra mim. Então eu realmente preciso do like. Se esse vídeo aqui pegar 500 likes, eu vou abrir, trocar a pasta térmica e a gente vê a diferença. Com undervolt mais pasta térmica trocada. Será que vai ficar mais frio ainda a GPU? Então eu preciso de vocês também. Espero que vocês gostem desse vídeo aqui. Ó, se você não entendeu o passo a passo do undervolt, vai voltando o vídeo. Volta o vídeo. Pausa. Tá ok? Deixa aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida. Em último caso, se você não entendeu mesmo, que aí eu vou te ajudar. Então é isso aí, rapaziada. Eu espero que vocês gostem. O tutorial em si foi tirado de uma live. A live também tá disponível aqui no canal, tá? Mas é melhor trazer o vídeo aqui, que fica um formato mais curto, mais objetivo e direto ao ponto. Outro sim, eu peço encarecidamente. Cara, funcionou pra você? Tiagão, funcionou pra mim. Baixou a temperatura, baixou o consumo de energia aqui. O negócio ficou gostoso. Cara, deixa nos comentários. Deixa aqui nos comentários pra quem chegar no vídeo, a galera que não conhece o nosso canal e for chegando, entender que funciona. Entender que é um procedimento bom e que só traz benefício pra sua GPU. Então, reforçando. Você não estraga a GPU. Você não vai perder FPS. Meu Deus, Tiagão, isso perde FPS. Cara, no máximo, do máximo, do máximo, você vai perder 3 a 5 FPS. 3 a 5 FPS pra reduzir o consumo energético e deixar a sua placa de vídeo gelada. Se gostar do vídeo, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto e vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Primeiro, você vai precisar ter no seu PC aí. Eu já tô com o jogo aqui aberto, tá? Um jogo bem pesado aí. Aquele jogo que esgana a sua placa de vídeo, tá? Eu peguei aqui o God of War, porque é um jogo bem pesado. É um jogo de peso, né? É um jogo que ele realmente frita a GPU. Esquece esses programas aí, como o Fullmark ou outros programas que estressam a placa de vídeo, além do uso necessário. Isso aqui já é suficiente. Então, eu peguei o God of War e deixei ele habilitado aqui em modo janela. Por que em modo janela? Porque o jogo em modo janela, eu consigo continuar mexendo em outras funções do computador. Se o jogo ficar tela cheia, você não vai conseguir operar os outros programas. E sim, ele aqui em modo janela, a placa de vídeo vai se esforçar. A mesma quantidade que ela se esforçaria aí em tela cheia. Então, beleza, pessoal. Vocês vão precisar ter no PC de vocês alguns programinhas, né? Pra monitorar aí o teu hardware. Pra você saber se o Undervolt tá dando certo. Pra você saber se funcionou. E pra você também entender o parâmetro da sua placa de vídeo. Entender os parâmetros aonde ela opera. A minha tá em estoque, tá ok? Prova disso é que a gente vai apertar essa rodinha aqui. Apertou essa rodinha. Tudo volta ao normal aqui no MSI Afterburner. É como se fosse um reset. Então, tudo está em estoque do estoque. As fãs aqui estão rodando do modo nativo também. Como ela veio de fábrica. Programas que você vai precisar. Vou deixar na descrição. Você vai precisar do MSI Afterburner. E você vai precisar do Tech Power Up GPU-Z. Beleza? Ele vai vir assim pra vocês. Você vem aqui na aba de sensores. E desce aqui que é onde a gente vai ficar monitorando aí o uso e o consumo energético da sua placa de vídeo. E o jogo aqui aberto em modo janela. Jogo aqui em modo janela. A gente tem aqui o God of War. Nas seguintes configurações. Gráfico. A gente está aqui em 1632x891. Você não importa muito. Ele está nessa resolução porque a gente está no modo janela. O negócio é a gente estressar ele aqui. Deixando os gráficos aqui. Tudo no Ultra de preferência. Eu estou fazendo esse tutorial e também fazendo a transmissão através de um PC só. Então sim. Esse cenário aqui era pra estar pegando mais ou menos 60 FPS. Está pegando 57. Porque a gente está utilizando a própria RTX 2060 Super pra fazer essa live. Então olha só. A placa de vídeo aqui em estoque. Estoque do estoque. Como eu disse pra vocês. Jogo em modo janela. A gente pode monitorar ele aqui de forma mais fácil. Vamos acompanhar o sensor dela enquanto a gente joga. Isso aqui é uma das coisas mais importantes. Por que? Você vem aqui no Google. Está ok? Digita aí no Google RTX 2060 Super Tech Power. E a gente vai pegar aqui os modelos de RTX 2060 Super pra gente ter uma ideia. Se você pegar o modelo referência. O modelo referência dela tem um boost clock na casa dos 1650 MHz. Se você travar o clock boost da placa de vídeo em 1650 MHz. Isso aqui por si só já é excelente. Isso aqui já está muito bom. Mas eu peguei um modelo aqui mais premium. Eu peguei uma Asus ROG Strix. 2060 Super. E olha só. O boost dela é diferente. Ela não opera no clock referência do que a NVIDIA fez ali de fábrica. Ela tem o seu próprio clock. Um overclock aqui que a ROG Strix fez em cima da 2060 Super. Então a 2060 Super Asus ROG Strix opera na casa dos 1830 MHz. Enquanto o modelo referência da NVIDIA opera a 1650 MHz. O que eu sempre faço quando eu vou fazer um undervolt? Eu escolho o meio termo. Então você pode vir aqui através do programinha MSI Afterburn. Ó, repara que a temperatura já está quase pegando 80 graus. Isso porque a gente está aqui no menu do jogo. Existe aqui no MSI Afterburn o Curve Editor, né? Ou o editor de curva. Que serve para editar a curva de tensão, certo? A curva de tensão ou voltagem versus o clock que você quer que opera. Então olha só. A gente tem aqui a placa de vídeo operando a 1900 MHz, 1890 MHz, tá ok? Entregando ali 57 FPS, 58. Lembrando que está tudo no Ultra. Vamos travar em algo entre 1830 e 1650 MHz. Porém consumindo bem menos energia, tá? Bem menos energia. Placa consumindo 175 watts de energia. Você pode ver aqui. 180, 179. E beirando os seus 80 graus. Vamos começar aqui o nosso Undervolt. Eu vou pegar aqui para vocês terem uma ideia. Olha só. Primeiro vocês têm que monitorar aqui. Fazer ao vivo é mais difícil, tá? O TechPowerUp GPU-Z, certo? Onde ele vai dar para a gente, olha só. Que essa placa está consumindo perto dos seus 1000 milivolts. Tá vendo aqui, ó? 1018, tá ok? Aqui em Board Power Draw, que é o consumo real da placa de vídeo. Ela também está em 170, 180 watts. Que é exatamente o que a gente tem aqui no jogo. Você pode ver que o consumo total da placa bate. Só que aqui é a voltagem. Para essa placa de vídeo nos entregar esse desempenho. Ela está consumindo acima dos 1000 milivolts. Isso aqui é bastante coisa, tá? O que é Undervolt? Você casar uma tensão mais baixa. E tentar manter o mesmo padrão de clock. Sem perder desempenho. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, 881 milivolts. Tá ok? Repara que aqui está operando na casa dos 1018 milivolts. Eu vou pegar aqui 881 milivolts. Então, você traça uma linha aqui. Utilizando Ctrl mais L. Olha só. Ctrl L. E eu vou escolher aqui, olha só. Que ela opere pelo menos a 1770 MHz. Ela vai ficar em um equilíbrio entre o clock de referência. E entre o clock de um dos modelos ali mais top do mercado. Para ativar, você pega aqui o MSC Afterburn. E dá um ok. Pode ver que aqui vai ficar curva. Significa que está ativada a curva de edição. Se você quiser salvar isso. Clica no disquete. E clique em um dos números aqui. E da próxima vez que você ligar o PC. Vai ser só você clicar em um número. E habilitar que o perfil vai estar aplicado. Isso aqui você já pode fechar. Voltando para o nosso TechPowerUp GPU-Z. Você pode identificar que o consumo. Ele diminuiu. Aqui, olha. Board PowerDraw. O consumo caiu para a casa dos 140 watts praticamente. E atenção, olha só. A voltagem ela saiu da casa dos 1000 milivolts. E começou a operar aqui na casa dos 875 milivolts. Então, você precisa desse programinha. Para você saber se a GPU obedeceu a voltagem que você pediu para que ela operasse. Então, a nossa aqui obedeceu. E já está operando em 875 milivolts. Vamos voltar aqui para o Guard of War. E ver o que a gente consegue. Olha só. A gente já tem a GPU na casa dos 71 graus. Lembrando que ainda não tem curva de fã. Isso aqui é só undervolt. Quer dizer, o consumo caiu da casa dos 180 watts para 138, 140 watts. E o clock dela agora está operando em 1755 megahertz. Repara que 1755 ainda é um clock mais alto do que a gente tem aqui no modelo de referência. Que é 1650. Só que ao invés de 175 watts de energia. A nossa placa de vídeo aqui está consumindo bem menos. A nossa está consumindo perto dos seus 140 watts. E a performance? A performance aqui está praticamente a mesma coisa. 55 FPS, 57. Ela estava entregando 57 com mais frequência. Vai te entregar, cara, 2 FPS a menos. Porém, o que você ganha em temperatura. E principalmente consumo energético. Vale muito a pena. Você tem a placa de vídeo na casa dos seus 99% de uso. Normal. Te entregando praticamente o mesmo desempenho. Por muito, mas muito menos consumo. Detalhe que a gente não está utilizando a curva de fã. Eu já tenho uma curva de fã habilitada aqui no PC. Que eu vou mostrar para vocês. Eu vou habilitar ela aqui. E depois eu mostro para vocês qual é. Então, olha só. Está habilitada a minha curva de fã. Ela foi aqui para a casa dos 88% de uso. E, casando a curva de fã mais o nosso undervolt. A placa vai passar a operar agora abaixo dos 70 graus. Detalhe. Nenhum desses procedimentos aqui estraga a sua placa de vídeo. Nenhum desses procedimentos aqui vai fazer mal para a sua placa de vídeo. Vai forçar a sua placa de vídeo. Pelo contrário, esses procedimentos só vão trazer benefícios para a sua placa de vídeo. Lembrando que também a gente não está utilizando aqui o DLSS. Que essa placa de vídeo tem. E muito menos o FSR. A placa está com desempenho aqui em rasterização crua. Cru do cru. Se a gente habilitar aqui o DLSS. Pelo menos a gente vem aqui em configuração. Exibição. Vamos habilitar aqui o DLSS. Que seja em qualidade. Ok? A gente vai ter aí já uma taxa de FPS melhor. E repara que a temperatura da placa de vídeo está só baixando. Olha só. A gente já está ali agora em 67 graus. Undervolt. Mais curva de fã. Certo? 67 graus. A gente estava beirando os 80 e agora a gente tem 67 graus de consumo. Consumo muito bom. Outra opção para você baixar mais ainda o consumo da sua placa de vídeo. Uma vez que você já conseguiu 60 FPS. Você pode utilizar o Riva Tuner. O Riva Tuner é um programa que vem junto com o MSI Afterburn. Você pode simplesmente vir aqui e travar 60 FPS. Porque jogar 70 FPS, 74, 75 ou 60 FPS não vai mudar nada na sua vida. Então se você combar Undervolt mais curva de fã e uma gameplay cravada a 60. O que acontece? O uso da placa de vídeo cai. Você para de ficar forçando a sua placa de vídeo sem necessidade. Então a gente tinha 99% de uso e agora a gente conseguiu uma folga em cima da GPU de praticamente 20% de uso. O clock está operando na casa dos 1770 MHz. E o consumo energético até caiu para 116 watts. Então olha só, a GPU agora já caiu para casa dos 64 graus. Repara que automaticamente, mesmo com os quadros travados, se eu soltar aqui o MSI Afterburn, se eu resetar essa configuração, automaticamente a placa de vídeo vai subir a temperatura. Então vou resetar. Tudo agora está resetado. Vamos voltar aqui. Temperatura estava em 64 graus. Já está agora em 68, 69 graus. Provavelmente ela vai continuar subindo, 70 graus. E aí ela vai voltar lá para a casa dos 80. Se a gente destravar aqui a taxa de quadro, essa subida de temperatura vai ser mais rápida ainda. Então olha só, 72 graus, 73 graus. A placa voltou a consumir 180 watts para entregar para a gente a mesma gameplay que ela estava entregando quando a gente tinha Undervolt. A curva de fã você vê em configurações, ventoinha. E aqui você vai ter acesso à curva de fã, tá ok? Ou à curva de ventoinha. Como que eu deixei a minha curva de ventoinha? Eu deixei dessa forma aqui, eu vou mostrar para vocês. Se você quiser configurar a sua, da sua forma, do seu jeito, fique à vontade, tá? Você vai configurando aqui e você vai vendo qual perfil lhe agrada melhor. Então eu coloco a minha aqui. Repare que desse lado vai ser porcentagem de uso da ventoinha. E aqui temperatura. Então eu deixo a minha 30% de uso para 30 graus, 40% de uso para 40 graus, 60% de uso para 50 graus. Aqui a gente já puxa ela para 68% de uso para 60 graus, 84% de uso para 67 graus. E aqui a gente vai acelerando ela para que ela não passe muito ali de 70 graus. 92% de uso para 72 graus. Aqui a gente tem 95% de uso para 76 graus. E 100% de uso se ela começar a chegar perto ali dos 79 graus. Que vai ser algo bem difícil de acontecer se você fizer a undervolt certinho. E também fizer aqui a curva de fã. Depois é só você dar um aplicar, ok. E tá tudo certo. Não se esquece de vir no disquete. Vai começar a salvar. Você aperta uma das opções para salvar o perfil que você escolheu. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Lembrando, se a gente bater a meta aí de 500 likes de novo. Vamos abrir? Trocar a pasta térmica dessa bichona? Será que o undervolt em mais uma pasta térmica novinha vai fazer o estrago? Será que vai deixar o negócio muito mais gelado do que já é? Se gostou desse vídeo, cara, deixa o like. Muito obrigado. Até a próxima. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.